Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a correção de créditos na recuperação judicial pode ter critério diverso da lei desde que expresso no plano. O colegiado deu provimento ao recurso de uma empresa em recuperação para reconhecer que seu plano não tinha nenhuma informação sobre a data limite para a correção do valor dos créditos trabalhistas, impondo-se, nesse caso, a utilização do parâmetro legal, ou seja, a data do pedido de recuperação. Na origem do processo, o juízo de primeiro grau reconheceu a existência de crédito decorrente de reclamação trabalhista com valor atualizado até a data da distribuição do pedido de recuperação, conforme a Lei 11.101 de 2005, que disciplina o tema. O credor recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando, entre outras coisas, que uma cláusula do plano definia que o pagamento dos créditos trabalhistas obedeceria ao valor fixado na sentença da Justiça do Trabalho. Mas o TJ entendeu que a recuperanda não poderia desconsiderar a regra que ela livremente estipulou no plano e determinou que o crédito fosse corrigido na forma do título trabalhista. No recurso ao STJ, a empresa devedora defendeu que a atualização do valor só poderia ocorrer até a data do pedido da recuperação. De acordo com o relator, ministro Marco Aurélio Belize, a atualização do crédito é limitada, em regra, à data do pedido de recuperação. Mas ele observou que é perfeitamente possível que o plano estabeleça, em relação à atualização dos créditos, norma diversa daquela prevista em lei. Desta forma, para a terceira turma, a Assembleia Geral de Credores pode definir um critério de atualização dos créditos, diferente daquele previsto na Lei de Recuperação Judicial e Falência, desde que isso conte de forma expressa no plano de recuperação judicial. Legenda Adriana Zanotto